Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam também do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Também não esqueçam, todos que me perguntam, Faz 44 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos fundamentos de Kimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida E deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de múrgios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Hoje eu trago pra você uma oração de sedução infalível. Uma oração pra você trazer o seu amado ou a sua amada de volta o mais rápido possível. Você deve fazer essa oração por nove dias, mentalize, faça a oração com fé e pensamento positivo. Faça a oração junto com a mentalização. Se você fizer da forma que eu te ensino, de três dias você vai estar completamente feliz com a pessoa amada. Tá bom, meu bem? É ótimo que você compartilhe essa oração. Antes de ensinar a oração pra você, quero pedir, meus amados e queridos inscritos e seguidores, faça uma visita no canal Kimbanda é Comigo com Marcelo Freitas. Lá você vai aprender magias e orações. Poderosíssimas na força da Kimbanda. Então eu peço, se inscreva, compartilhe, dê um joinha. Tá bom, meu bem? Também faça uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Vamos à oração poderosíssima na força da cigana Esmeralda. Sem que vós trabalhe na magia do amor. Por isso eu lhe invoco nesse momento, para que vós possas seduzir infalivelmente fulano de tal, o meu amado, que de mim se afastou. Peço, querida cigana Esmeralda, para deixar fulano de tal, louco de amor por mim, desejos por mim. Que fulano de tal, que fulano de tal, venha completamente apaixonado por mim, o mais rápido possível. Minha cigana Esmeralda, que você faça brotar em mim, fulana de tal, sua beleza. Tu és formosa e desejada, és bela e poderosa no clarão de sua beleza. Irradia a noite o seu sorriso, atrai os amores. E presa em suas mãos, todos que te veem ficam apaixonados. Seu corpo desperta e atrai todos os amores, é em seus pés. Todos se arrastam e imploram para estar em seus braços. Então, por isso te respeito e admiro. Traga fulano de tal, que fulano de tal volte para mim, ainda hoje, completamente apaixonado por mim, fulana de tal. Ó, poderosa cigana Esmeralda, atende o meu pedido, que fulano de tal não consiga viver sem mim. Poderosa cigana, irradie sua beleza em mim, fulana de tal, e me faça uma mulher irresistível, sedutora e encantadora, principalmente aos olhos do meu amado fulano de tal, como tu tens. Me deu poder de seduzir qualquer homem que eu desejar, que fulano de tal venha até mim, fulana de tal, completamente apaixonado, cheio de amor, carinho, paixão e desejos por mim, fulana de tal. Que todo mal entendido se desfaça entre nós, agora que fulano de tal me procure, logo, agora, o mais rápido possível, volte para os meus braços, me procure, confessando meu amor e dizendo que me quer, que me deseja, e quer ficar comigo, fulana de tal, definitivamente, o mais rápido possível. Assim que eu, fulana de tal, terminar minha oração, vou compartilhar por nove dias em agradecimento a você, cigana Esmeralda. Falei essa oração por nove dias e vou compartilhar por nove dias em forma de agradecimento. Sei que já fui atendida. Eu creio que assim se faça, porque eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.